Chorando se foi que um dia só me fez chorar Chorando se foi que um dia só me fez chorar Chorando se foi que um dia só me fez chorar Chão de sal e mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Mas lavado estarei a lembrar que este amor Por um dia o estande foi meu breach Abuale 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 A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor, o momento que fica no ar Aueia 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!